Vamos embora a Cachoeira da Seresta ao vivo Mais uma vez o volume 2 pra vocês Simbora! Estou indo embora A mala já está lá fora Vou te deixar Vou te deixar Por favor não implora Porque homem não chora E não pede perdão E não pede perdão Você foi a culpada desse amor Ou se acabar Você que destruiu a minha vida Você que machucou meu coração Me fez chorar E me deixou no beco sem saída Estou indo embora agora Por favor não implora Porque homem não chora Estou indo embora A mala já está lá fora Porque homem não chora Você foi a culpada desse amor Se acabar Você que destruiu a minha vida Você que machucou meu coração Me fez chorar E me deixou no beco Me deixou no beco sem saída Estou indo embora agora Por favor não implora Por favor não implora Porque homem não chora Estou indo embora agora A mala já está lá fora Porque homem não chora Homem não chora Vamos nessa aí Cachoeira com melão da cereça Está ao vivo Vamos nessa galera Matar a saudade Segura Música Doente de amor Procurei remédio Na vida noturna Com a flor da noite Em uma boate Aqui na zona sul E a dor do amor É tudo o amor Que a gente cura Vim curar a dor Desse mal de amor Na boate azul E quando a noite Cai se agonizando No clarão da aurora Os integrantes Da vida noturna Se foram dormir E a dama da noite Eu bebi demais Eu bebi demais E não consigo me lembrar Se quer Qual era o nome Daquela mulher A flor da noite Na boate azul Segura 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 Cachoeira e melão da cereça Está ao vivo E quando a noite Vai se agonizando No clarão da aurora Os integrantes Os integrantes Da vida noturna Se foram dormir Se foram dormir E a dama da noite Estava comigo Também foi embora Fecharam-se as portas Sozinho de novo Eu tive que sair Saí de que jeito Se nem sei o rumo Para onde vou Muito vagamente Me lembro Que estou Em uma boate Aqui na zona sul Eu bebi demais E não consigo Me lembrar Se quer Qual era o nome Daquela mulher A flor da noite Na boate azul Bom demais Casais apaixonados Só alegria A Cássio Oferinha Receba Sucesso novo Você me liga A gente só discute Só brigar Se a gente não dá mais certo Conversamos tudo pessoalmente E se tiver que dar certo O destino junta a gente novamente Amanhã Outro dia Lá na frente Mais maduros Mais seguros Ou quem sabe a gente volta De repente E aí não tem mais jeito Tá provado que você Não sai mais de mim Já tá claro que você É insegura Mas me procura Pra gente repetir Pra gente repetir Mais um canção Mais um canção que fala de amor Mais um canção que fala de amor Se a gente não dá mais Se a gente não dá mais certo Se a gente não dá mais certo Conversamos tudo pessoalmente E se tiver que dar mais E se tiver que dar certo E se tiver que dar certo O destino junta a gente novamente E se tiver que dar certo 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 Meu amor voltou Ponte do Brasil E pra cantar comigo Gustavo Lima Gustavo Ligny Ponte do Brasil Estou bem Meu amor voltou Trouxe a paz que eu tanto quis Toda solidão passou Hoje me sinto feliz Só Deus sabe o que eu passei O pranto que chorei O que é tristeza e dor Que me morrou Onde havia só saudade Hoje a felicidade Tudo se modificou Meu amor Eu sofri apaixonado Triste abandonado Nos bares da rua Tudo era infelicidade Sou dor e saudade Feito sol sem lua Eu andava, eu procurava Todos perguntavam Bom dia do meu amor Ninguém sabia Até que um dia Ela me ligou Minha vida mudou Meu amor Voltou Meu amor Meu amor Voltou Meu amor Voltou Meu amor Voltou Voltou Do Brasil Eu sofri apaixonado Triste abandonado Nos bares da rua Tudo era infelicidade Só dor e saudade Feito sol sem lua Eu andava, eu procurava Todos perguntavam Onde anda o meu amor Ninguém sabia Até que um dia Ela me ligou Minha vida mudou Meu amor Meu amor Voltou Meu amor Meu amor Voltou Meu amor Voltou Meu amor Voltou Meu amor Meu amor Voltou Meu amor Meu amor Voltou Meu amor Eu não sou primão, mas tô na moda E eu não sou primão É muita luxúria Pois o ele é A felicidade de vocês, meus Daqui do meu bolso Compram o que se tem preço O que tem valor se conquistam Só um gordinho gostando Cordinho gostando Só um gordinho gostando Só um gordinho gostando É Eu não sou primão, mas tô na moda A mulherada gosta do papai Eu não sou primão, mas tô na moda É O goiote tem o nome de fazer feliz Eu disse Eu não sou primão, mas tô na moda A mulherada gosta A mulherada gosta do papai Eu não sou primão, mas tô na moda Eu não sou primão, mas tô na moda Eu não sou primão, mas tô na moda A mulherada gosta do papai Eu não sou primão, mas tô na moda Eu não sou primão, mas tô na moda A mulherada gosta do papai Yeah Eu não sou primão, mas faço do papai Eu não sou primão, mas tô na moda O ponte da galera é logo ali na esquina Tá cheio de mulher no posto de gasolina A sexta-feira chegou Galera toda reunida e é pra lá que eu vou Já equipei o meu som Pajero toda brilhando, meu carro tá um show No meu sol tem funk, sertanejo e pagodão Eu quero ver as mina descendo até o chão Lá todos param também pra abastecer Meu isopor tá cheio, abasteci só pra beber O ponte da galera é logo ali na esquina Tá cheio de mulher no posto de gasolina O ponte da galera é logo ali na esquina Tá cheio de mulher no posto de gasolina O ponte da galera é logo ali na esquina Tá cheio de mulher no posto de gasolina O ponte da galera é logo ali na esquina Tá cheio de mulher no posto de gasolina Hoje a balada é logo ali na esquina Tá cheio de mulher no posto de gasolina Todo mundo arrochando com Alex Vale Arrocha, arrocha, arrocha A sexta-feira chegou Galera toda reunida e é pra lá que eu vou Já equipei o meu sol, meu carro tá um show No meu sol tem funk, sertanejo e pagodão Eu quero ver as mina descendo até o chão Lá todos param também pra abastecer Meu isopor tá cheio, abasteci só pra beber O ponte da galera é logo ali na esquina Tá cheio de mulher no posto de gasolina Todo mundo no posto, hein? Os federais, a explosão do Brasil Tô ligando o amor Pra dizer que estou triste demais Solidão me pegou Agora vem dizer Estou pensando em você Eu te amo demais Estou louco pra te ter Perto, aqui, bem perto Amor predileto, sempre completo Estou aqui com você Com grande prazer Com meu amor Vivo, 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 eu sou Muito mais feliz Estou ligando o amor Estou ligando o amor Pra dizer que estou Triste demais Triste demais Triste demais Triste demais Solidão me pegou Agora vem dizer Estou pensando em você Estou pensando em mim Vivo, vivo eu sou, muito mais feliz Lama Galês! Rapazes! Os Pemezas, a explosão do Brasil Agora vem me ver Estou pensando em você Eu te amo demais Estou louco pra te ver Terto aqui, bem perto, amor predileto Sempre completo assim com você Com grande prazer Quero ouvir! Com meu ar Eu sou Muito mais feliz Banda, beija-pua e DJ Juninho Portugal O que pensa que eu sou? Se não sou o que pensou Me libera Não insista Vai viver um outro amor O que pensa que eu sou? Se não sou o que pensou Me libera Não insista Vai viver um outro amor Me lembro quando me deixou sozinha Amor O que fez pra merecer Se pensa que eu sou sua menina Não sou Um brinquedo pra você Me lembro quando me deixou sozinha Amor O que fez pra merecer Se pensa que eu sou sua menina Não sou Um brinquedo pra você Eu quero te possuir Quero você Todinha pra mim Eu quero te possuir Quero você Todinha pra mim O que pensa que eu sou? Se não sou o que pensou Me libera Não insista Vai viver um outro amor O que pensa que eu sou? Se não sou o que pensou Me libera Não insista Vai viver um outro amor O que pensa que eu sou? O que pensa que eu sou? Se não sou o que pensou? Se não sou o que pensou Me libera Não insista Vai viver um outro amor Me lembro quando me deixou sozinha Amor O que fez pra merecer Se pensa que eu sou sua menina Não sou Um brinquedo pra você Me lembro quando me deixou sozinha Amor O que fez pra merecer Se pensa que eu sou sua menina Não sou Um brinquedo pra você Eu quero Te possuir Quero você Todinha pra mim Eu quero Te possuir Quero você Todinha pra mim O que pensa que eu sou? Se não sou o que pensou Me libera Não insista Vai viver um outro amor O que pensa que eu sou Se não sou o que pensou Me libera Não insista Vai viver um outro amor É remédio ou veneno Um corpo moreno Está me enlouquecendo De tanto desejo Se estou nos braços dela Melhora a minha vida E morrendo eu me vejo Ela é sensual É tão original É tão original É meu bem É meu mal Já não posso entender Sou tão grande e pequeno Vou vivendo e morrendo De angústia e prazer É remédio ou veneno É remédio ou veneno Que eu estou bebendo Da boca de alguém Às vezes melhora Às vezes piora Às vezes piora Faz mal e faz bem É meu sal É meu mel Meu inferno Meu céu É frio É calor Mas enfim tudo é paz Sempre queremos mais Quando é hora do amor É remédio ou veneno O que eu estou bebendo Que eu estou bebendo Da boca de alguém Às vezes melhora Às vezes piora Faz mal e faz bem É meu sal É meu mel Meu inferno Meu céu É frio É calor Mas enfim tudo é paz Sempre queremos mais Quando é hora do amor Mas enfim tudo é paz Sempre queremos mais Quando é hora do amor Santandro Mocio Santandro Mocio Te amar foi um erro Foi um erro Te amar Mas eu erro outra vez Se acaso precisar Por você não me arrependo Das loucuras Das loucuras que eu já fiz Por você estou sofrendo Te amar Te amar me faz feliz O amor O amor é um laço aberto Muito perto Tiro certo Esperando Esperando alguém cair E lutir Se ferir Seu amor Agora é um jeito bom É um jeito bom de viver Eu não vou te esquecer Nunca mais Te amar Foi um erro Mas feliz Feliz O amor é um jeito bom de viver O amor é um jeito bom de viver Eu não vou te esquecer Eu não vou te esquecer Nunca mais O amor O amor é um laço aberto Muito perto Tiro certo Esperando alguém cair Se ferir E lutir Seu amor É desse jeito Manhoso Safado E gostoso Demais O amor É um prato quente Atraente Envolvente Faz a gente Se servir Engolir Repetir Seu amor É um jeito bom de viver Eu não vou te esquecer Nunca mais Seu amor É um jeito bom de viver Eu não vou te esquecer Nunca mais Seu amor É um jeito bom de viver Eu não vou te esquecer Nunca mais Eu não vou te esquecer Eu não vou te esquecer Eu não vou te esquecer Vou contar a triste história de um vaqueiro afamado Trabalhou sessenta anos em uma fazenda de carro E depois de ficar velho do patrão foi desprezado O patrão desse vaqueiro não pode mais campear Já está velho demais, escute o que eu vou falar Vá procurar outro canto pra você poder morar Um vaqueiro disse, patrão, eu lhe peço um favor Não tenho casa e nem dinheiro e não sei pra onde vou E aqui estou, ele cansado, deixa eu morar com o senhor O patrão desse vaqueiro tá com a carreira encerrada Pegue sua rede e seu saco, aqui não lhe devo nada Lugar de vaqueiro velho é morrer no meio da estrada Pegou sua mala e foi seguido naquela estrada Deu um aboio na porteira, correu toda boiada O rabo como dizia, fica meu em camarada Os cavalos relixavam batendo o pé no morão A bezerra, mas chorava como quem diz não vai não E o raqueiro, o coitado, seguiu naquele estradão Depois que ele saiu foi que o patrão foi ver O valor de um vaqueiro que ele pôde perder Desde o dia em que saiu o gado começou a morrer Ali naquela fazenda não tinha mais alegria Tava se acabando tudo, todo dia a boi morria E o patrão desesperado não sabia o que fazia Um dia o patrão falando que eu fiz meu senhor A mulher dele escutando ligeiro lhe respondeu Está pagando a maldade de quem tanto lhe ajudou E o patrão se levantou, se disse muito ligeiro Minha mulher, vou agora andar o Brasil inteiro Gosto o que for preciso, mas eu trago o meu raqueiro Pegou o carro e foi andando muito apressado Chegando na capital, perguntou para o delegado Você me viu um vaqueiro que andava a desprezar O delegado disse sim, agora vou lhe dizer Com saudade da fazenda onde não pôde viver Pediu pra ficar aqui até o dia de morrer O patrão ficou suado em um grande desespero Vejo para o delegado, deixa eu ver meu raqueiro Pra salvar minha fazenda eu pago qualquer dinheiro O delegado ligueiro do patrão fez o mandato Quando ele viu seu raqueiro naquela cela sentado Me abraçou e disse a ele, me perdoe que sou errado E o vaqueiro levantou, se disse está perto do ar O patrão veio me buscar para cuidar do seu gado Ele disse sim senhor, desde o dia em que deixou Está tudo desmantelado E o vaqueiro ligeiro acompanhou seu patrão Chegando lá na fazenda foi tão grande a animação O gado rava e pulava E os cavalos relixava pedindo o boi no morão No mesmo dia o patrão ligou para o Brasil inteiro Preparou uma vaquejada e convidou todos os vaqueiros Naquele dia pra cá a paz começou a reinar na casa do fazendeiro Naquele dia pra cá a paz começou a reinar na casa do fazendeiro Joga a mãozinha pra cima Joga, 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 joga Pra lá, pra cá, pra lá, pra cá, pra lá Coisa linda Sai da abertura os meninos ao vivo Vem comigo assim Qua, 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 quadradinho Tá ficando bonito, tá ficando legal Isso é da abertura os meninos ao vivo Faz o quadradinho Olha o quadradinho com a rocha aí Três patinhos foram passear Além das montanhas para brincar A mamãe gritou Quá, 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 E dá pra dançar uma rosa junto com o quadradinho Ele gosta, ela gosta, ele gosta, ela descobriu Que dá pra dançar uma rosa junto com o quadradinho Ele gosta, ela gosta, ele gosta, ela descobriu Que dá pra dançar uma rosa junto com o quadradinho Quá, 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 quá Sucesso, 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 sucesso Quá, 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 quá Valeu! Meu caro amigo Ela deixou meu coração mais uma vez Em mil pedaços E eu sei, amigo Ela ganhou no jogo do amor Os meus fracassos Não chore, amigo Se ela feriu novamente o seu orgulho Com tanta frieza E eu sei, amigo Ela fez de um grande amor que era feliz Tanta tristeza Copa a copa, meu amigo Esse brinde é por elas Porque somos seus escravos Dependemos tanto delas E o prazer que nós sentimos No desejo de revelas Se transforma em espinhos Quando temos que perdê-las Meu caro amigo Ela fez você provar mais uma vez Do seu ciúme Eu sei, amigo Ela conseguiu até modificar Os meus costumes Não chore, amigo Se ela feriu seu orgulho E roubou a sua paz E eu sei, amigo Se ela fez tudo o que fez É bem capaz De muito mais Copa a copa, meu amigo Esse brinde é por elas Porque somos seus escravos Dependemos tanto delas E o prazer que nós sentimos E o prazer que nós sentimos No desejo de revelas Se transforma em espinhos Quando temos que perdê-las Copa a copa, meu amigo Esse brinde é por elas Porque somos seus escravos Dependemos tanto delas E o prazer que nós sentimos No desejo de revelas Se transforma em espinhos Quando temos que perdê-las Valeu, Débio Almeida! Obrigado, meu irmão! Valeu, meu amigo! Tairon e Cigã! Meu coração está só Sozinho, sem ninguém Chorando por você Sozinho, sem ninguém Ele está só Meu coração está só Não tem canto hoje O que que eu vou fazer se você for embora? Como é que vou contar pra o meu coração? Não bate toda hora te chamando Ele não aguenta a solidão E nessa hora Não tem esse que não chora Quando vê alguém que ama andando fora Dói, 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 dói coração Se eu pudesse voltar ao passado Faria tudo diferente A gente só dá valor Quando perde o amor da gente A gente só dá valor Quando perde o amor da gente Meu coração está só Meu coração está só Sozinho, sem ninguém Chorando por você Sozinho, sem ninguém Ele está só Meu coração está só Sozinho, sem ninguém Chorando por você Sozinho, sem ninguém Ele está só Sozinho, sem ninguém Meu coração está só O que eu vou fazer se você for embora? Como é que vou contar pra o meu coração? Não bate toda hora te chamando Ele não aguenta a solidão E nessa hora Não tem esse que não chora Quando vê alguém que ama andando fora Dói, 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 dói coração Se eu pudesse voltar ao passado Faria tudo diferente A gente só dá valor Quando perde o amor da gente A gente só dá valor Quando perde o amor da gente Meu coração está só Sozinho, sem ninguém Sozinho, sem ninguém Chorando por você Sozinho, sem ninguém Ele está só Meu coração está só Sozinho, sem ninguém Chorando por você Sozinho, sem ninguém Ele está só Meu coração está só Meu coração está só Sozinho, sem ninguém Ele está só Meu coração está só Sozinho, sem ninguém Eu só te ver Eu só quero um oi Eu só quero um oi Dá um oi pra mim E recordei dos nossos lençóis Dei meu melhor, mas você voou Um vento que a trouxe, também a levou Choro de chuva, não foi estação Ainda está dentro do meu coração Você se foi e levou tudo que meus olhos podiam lembrar você Você está ausente nessa casa, mas está presente no meu peito O dia ficou longo sem você, não me acostumo com a dor do perder Agora vim aqui só pra dizer o mais Dá um oi pra mim Só um oi pra mim Eu só quero te ver Eu só quero um oi Dá um oi pra mim Dá um oi Só um oi pra mim Eu quero só te ver Eu só quero um oi Dá um oi pra mim Você se foi e levou tudo que meus olhos podiam lembrar você Você está ausente nessa casa, mas está presente no meu peito O dia ficou longo sem você, não me acostumo com a dor do perder Agora vim aqui só pra dizer o mais Eu só quero um oi Eu só quero um oi Dá um oi pra mim Dá um oi Só um oi pra mim Eu só quero te ver Eu só quero um oi Dá um oi pra mim Dá um oi E agora no nosso programa na sua rádio preferida Vamos atender mais um ouvinte Alô? Alô, é da rádio Toque aí ou a música que fale de amor Por favor, toque agora E ofereça a minha ex-mulher que ontem me deixou Forró dos Balas Será que ela vai ouvir? Será que vai sentir o coração tocar também? Espero que ela me tenta Que as desavenças foi por erro meu, meu sem Eu sinto o coração batendo forte Estou entregue a minha própria sorte Quero que a música desperte dentro dela Um grande amor que não morreu Alguém da rádio Toque a música mais bela Sei que as canções mexem com os sentimentos dela Essa é a chance de provar que meu amor Tá vivo e cresceu Alô? É da rádio Toque aí ou a música que fale de amor Por favor, toque agora Me ofereça a minha ex-mulher que ontem me deixou É da rádio Toque aí ou a música que fale de amor Por favor, toque agora Me ofereça a minha ex-mulher que ontem me deixou Forró dos balas Direto ao seu coração apaixonado Será que ela vai ouvir? Será que vai sentir o coração tocar também? Espero que ela me tenta Que as desavenças foi por erro meu, meu sem Eu sinto o coração batendo forte Estou entregue a minha própria sorte Quero que a música desperte dentro dela Um grande amor que não morreu Alguém da rádio Toque a música mais bela Sei que as canções mexem com os sentimentos dela Essa é a chance de provar que meu amor Tá vivo e cresceu Alô, é da rádio Toque aí ou a música que fale de amor Por favor, toque agora Me ofereça a minha ex-mulher que ontem me deixou É da rádio Toque aí ou a música que fale de amor Por favor, toque agora Me ofereça a minha ex-mulher que ontem me deixou É da rádio Toque aí ou a música que fale de amor Por favor, toque agora Me ofereça a minha ex-mulher que ontem me deixou Asas Livres É massa É dez Cada sorriso uma foto Lembranças do meu coração Sentados no sofá da sala Falamos da nossa paixão Eu digo as palavras certas Eu canto a nossa canção Memórias de um filme de amor Que terminou em traição Pegue todos os CDs Pegue os nossos livros As fotografias Joga fora no lixo Leve sua roupa O quadro da sala Sua liberdade Leve na sua mala Fico no vazio imenso Desse apartamento Vou te arrancar Do meu pensamento Me deixe sozinho Eu e o violão Vou te delegar Do meu coração Cada sorriso uma foto Lembranças do meu coração Sentados no sofá da sala Falamos da nossa paixão Eu digo as palavras certas Eu canto a nossa canção Memórias de um filme de amor Que terminou em traição Pegue todos os CDs Pegue os nossos livros As fotografias Joga fora no lixo Leve sua roupa O quadro da sala Sua liberdade Leve na sua mala Fico no vazio imenso Fico no vazio imenso Desse apartamento Vou te arrancar Do meu pensamento Me deixe sozinho Eu e o violão Vou te deletar Pegue todos os CDs Pegue os nossos livros As fotografias Joga fora no lixo Leve sua roupa O quadro da sala Sua liberdade Leve na sua mala Fico no vazio imenso Desse apartamento Vou te arrancar Do meu pensamento Me deixe sozinho Eu e o violão Vou te deletar Do meu coração Do meu coração Do meu coração Você diz que não quer meu amor Mentira E que tudo que houve entre nós Foi passatempo Disse até que na hora de amar Fingia E até seus carinhos na cama Era um fingimento Por isso eu vou Procurar outro alguém Que me deixe sozinho na hora de me ver Que me queira também Me ame de verdade Sei Que vai se arrepender E quando me perder Vai chorar de saudade Sei Sei Que vai se arrepender E quando me perder Vai chorar de saudade Todo amor Que eu dei pra você Um dia Foi sincero demais E você Não merecia Mas o que me doeu Foi que eu não Sabia Que você Ficava comigo Mas não me queria Por isso eu vou Procurar outro alguém Que me queira também Me ame de verdade Sei Sei Que vai se arrepender E quando me perder Vai chorar de saudade Sei Que vai se arrepender E quando me perder Vai chorar de saudade Sei Sei Que vai se arrepender E quando me perder Vai chorar de saudade Sei Que vai se arrepender E quando me perder Vai chorar de saudade Alô Norte e Nordeste Um grande abraço Do cantor Hilton Vargas O Homem da Lua Eu vou pedir a lua Pra iluminar a rua Pra ver se eu encontro O meu amor Você se escondeu Eu nem sei aonde ir Por que você se esconde Eu vou te procurar Oh lua Oh lua Oh lua Cosprata Me diga por favor Onde anda aquela ingrata Oh lua Me diga por favor Se ela anda sozinha Ou se tem um novo amor E o Tom Vargas O Homem da Lua É sucesso Você se escondeu Você se escondeu Eu nem sei aonde ir Por que você se esconde Eu vou te procurar Oh lua Oh lua Oh lua Cosprata Me diga por favor Onde anda aquela ingrata De mais Oh lua Cosprata Me diga por favor Se ela anda sozinha Ou se tem um novo amor Eu vou pedir a lua Eu vou pedir a lua Lembro com muita saudade Aquele bailinho Onde a gente dançava Bem agarradinho Onde a gente é mesmo É pra se abraçar Você com laque no cabelo E o vestido rodado E aquelas anáguas Com tantos babados E você se sentava Só pra me mostrar E tudo o que a gente transava Eram três, quatro cubas Eu era raposa Você era as uvas Eu sempre querendo Seu beijo roubar E por mais que você se esquivasse Eu tinha certeza Que no fim do baile Na minha lambreta Aquele broto bonito Ia me abraçar Quando a orquestra tocava A cabeça me mudou Eu lhe apertava Eu lhe apertava E olhava seu corpo Dentro do corpete Querendo pular Eu todo cheiroso Eu sou a Lancaster E você e eu a Chanel Eu era um menino Mas fazia o papel Do homem terrível Só pra lhe guardar E tudo o que a gente transava E tudo o que a gente transava Eram três, quatro cubas Eu era raposa Você era as uvas Eu sempre querendo Eu beijo roubar E por mais que você se esquivasse Eu tinha certeza Que no fim do baile Na minha lambreta Contente pra casa Eu ia te levar E ao chegar em tua casa Em frente ao portão Um beijo, um abraço Minha mão, tua mão O medo que o velho Pudesse acordar A pílula já existia Mas nem se falava Pois nos muitos conselhos Que tua mãe te dava Tinha o que dizia Só depois de casar E tudo o que a gente transava Eram três, quatro cubas Eu era raposa Você era as uvas Eu sempre querendo Seu beijo roubar E por mais que você se esquivasse Eu tinha certeza Que no fim do baile Na minha lambreta Aquele corpo bonito Ia me abraçar Lembro com muita saudade Aquele bailinho Onde a gente dançava Bem agarradinho Onde a gente é mesmo É pra se abraçar Você coloquei no cabelo E um vestido rodado E aquelas anáguas Com tantos babados E você se sentava Só pra me mostrar E tudo que a gente transava Eram três, quatro cubas Eu era raposa Você era as uvas Eu sempre querendo Seu beijo roubar E por mais que você se esquivasse Eu tinha certeza Que no fim do baile Na minha lambreta Aquele broto bonito E a me abraçar Eita sucesso Pabllo Henrique Ao vivo pra você Comigo assim Quando estou sozinho O meu olhar distante Vai buscar no sono O meu bem querer E o meu pensamento Quase inconsciente Me traz de presente Quem eu tanto amei Saudade vem Numa fúria louca Sinto a sua boca Deslizando em mim Saudade vem E de mim te afasta Mas a dor não mata Um grande amor Assim Não tenho medo Dessa solidão Pois acredito No seu coração A saudade quando dói Machuca e não destrói A vontade de amar E a distância entre você e eu Me diz que o nosso amor Nunca morreu Eu tenho fé nessa paixão No fundo do coração Sei que ainda você vai voltar Alô, sucesso Alô, caminhoneiros de todo o Brasil Alô, Rodrigo Divulgações de São Paulo, hein Alô, calbóis, cedestres, cumbica Cabelo, cedestres Pablo Henrique Ao vivo pra tudo o Brasil Saudade vem Numa fúria louca Sinto a sua boca Deslizando em mim Deslizando em mim Deslizando em mim Saudade vem E de mim te afasta Mas a dor não mata Um grande amor assim Não tenho medo dessa solidão Pois acredito no seu coração A saudade quando dói Machuca e não destrói A vontade de amar E a distância entre você e eu Me diz que o nosso amor Nunca morreu Eu tenho fé nessa paixão No fundo do coração Sei que ainda você vai Me voltar No fundo do coração 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 Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.